Olá, neste vídeo eu vou falar sobre a configuração do LightSquid no CentOS. Neste vídeo vamos ter o conceito teórico e prático sobre esse tema, então vamos ao conceito teórico. Conceito teórico do LightSquid. Esta é uma tela print do LightSquid com a tela de, no caso do Apache, quando ele fica no servidor. Ou seja, do navegador web. Sobre. O LightSquid é um analisador de logs do Squid muito similar ao Sarg. Características. Instalação simples e rápida. Analisador rápido de logs por arquivo de dados de usuário. Baseado em Perl CGI para páginas dinâmicas de páginas e relatórios gerados. Nenhum banco de dados é necessário. Nenhum módulo adicional para Perl. Vários relatórios. E relatórios gráficos. As configurações adicionais são necessárias. Características técnicas, então, primeiramente, tem que adicionar o repositório EPEL e a desativação do CELINOX é obrigatória. Para fazer a instalação do LightSquid, é o seguinte comando. Se você já tem instalado o Squid, não é necessário fazer a instalação do Squid nesse passo. Agora, se você já tem, se você não tem instalado, então, é necessário instalar junto o Squid e o Apache. Se você tem um dos dois softwares instalados, o LightSquid é apenas a instalação principal. Para gerar os logs imediatamente, digite barra usr barra sbin barra lightparcer.pl. Digite no seu browser o endereço de IP do servidor barra LightSquid. Finalizando, o LightSquid substitui o Sarg com 100% de certeza. Pode existir configurações adicionais a serem feitas para que ele exiba os gráficos de acesso. Sobre o uso dele, é muito simples e não é necessário repetir o comando barra usr barra sbin barra lightparcer.pl várias vezes para que ele exiba os dados na página, pois a geração de dados é automática e é feita diariamente à meia-noite. Página de referência, então, LightSquid, Light and Fast Log Analyzer for Squid Proxy, site oficial, lightsquid.sourceforge.net, Vivo Linux, LightSquid no CentOS 6.4, vivo linux.com.br. Finalizando, então, vamos ao conceito prático da configuração do LightSquid no CentOS 6.4. Então, vamos ao conceito prático. Agora, então, no conceito prático da instalação e configuração do LightSquid no CentOS 6.7 no Linux, no caso que a gente tem, então, uma máquina virtual com o Linux CentOS 6.7, no caso do CentOS 7, ele não vai instalar, pois é uma, digamos assim, que não instala no CentOS 7.2, ele só instala no CentOS 6.7, por isso estou usando uma máquina virtual com o CentOS 6.7. Para fazer, então, a instalação do LightSquid 6.7, eu tenho aqui um passo a passo de instalação que eu vou deixar na descrição do vídeo para fazer a instalação. Muito bem, eu tenho aqui, então, essas configurações que eu vou deixar na descrição do vídeo para fazer a instalação. Primeira coisa, desativação do selo no Excel obrigatório. Então, vamos aqui em aplicativo Sistema Terminal, logar, então, como superusuário, su, senha do superusuário, e aqui estamos. Vamos, então, dar o comando vim, barretc, selinux, config. Aqui, ao invés de enforcing, você vai colocar, então, disable ou permissive. No caso aqui, eu vou deixar, então, disable para fazer a configuração, então, do LightSquid e para fazer a instalação do LightSquid e a configuração do selinux. Muito bem, feito isso, esc.wq para gravar isso aí. E vamos aos comandos. A primeira coisa, então, eu vou dar aí um install e o link para o repositório do epel. Enter. E vou fazer a instalação, então, do repositório epel aqui no meu sistema. Agora, então, ele está fazendo, vou dar um S para fazer a instalação do repositório epel. Feita a instalação, então, do repositório epel, a gente vai ter que dar, então, o comando iamupdate. E eu já vou dar o comando aqui para fazer a instalação dos aplicativos. Vou copiar isso aqui. Então, iamupdate. Com dois ex-comerciais, isso aqui é importante, pois é necessário fazer a atualização do repositório epel. iamupdate, dois ex-comerciais e iaminstallhtpd, que no caso é o apache. htpd-devel, que no caso é o apache para desenvolvedores, pois ele vai usar scripts, no caso do LightSquid. LightSquid traz o apache.noart para pegar o pacote que não está dentro de nenhuma arquitetura e o LightSquid noart. E, obviamente, o pacote squid. Vou dar enter para fazer a instalação de todos os pacotes, atualização do repositório epel. E fazer a instalação do apache, LightSquid e o squid. Caso você não tenha feito a instalação do squid, você coloca junto também o squid. Ele está fazendo, então, a verificação das dependências. Está baixando agora, então, o repositório epel. Está fazendo agora, então, os updates e tudo mais. E vamos, então, aguardar para que ele faça, então, o download. Agora, então, está pronto. Temos então htpd do repositório Updates, htpd-devel do repositório Updates, lightSquid do repositório Appel, lightSquid traço Apache do repositório Appel e o squid base, está no repositório base. Confirmando S e Enter. Agora então ele está fazendo a instalação, o download e a instalação então dos pacotes para fazer a configuração do lightSquid, do squid e do Apache HTTP Server aqui no Linux SynthOS. S para confirmar, pois eu não instalei a chave do repositório Appel, então agora ele faz a instalação da chave do repositório Appel para fazer a instalação do lightSquid. Agora então está terminando de fazer a instalação e já vamos para o próximo comando. Para executar o lightSquid eu vou precisar, antes de executar, vou precisar, então enquanto ele está instalando eu vou fazer essa configuração. Vou abrir aqui meu navegador, no caso que você abra o navegador do cliente, caso você não tenha acessado nada, nem gerado nenhum login. Então você abre o navegador e faz isso. Gera pelo menos um primeiro login, só para ele gerar os gráficos do lightSquid para a gente ter uma certeza que o squid está funcionando e o lightSquid também. Vou aqui nas configurações então do Mozilla Firefox, vou aqui nas preferências, vou esperar ele carregar que aqui está um pouquinho lento devido a instalação aqui do nosso squid, Apache e LightSquid. Vou aqui então nas preferências avançado, na rede, configurar conexão e vou colocar a configuração manual de proxy, que no caso aqui é 127.0.0.1 na porta 3128. Vou usar este proxy para todos os protocolos e DNS remoto. Só não vou usar o proxy para localhost, ok. Vamos fechar então o navegador, fechar as abas. E está pronta então a instalação do Apache e do squid. Vou dar dois comandos então, que é o service, ou melhor, o chkconfig httpd on para inicializar o Apache e squid durante o boot do sistema operacional. Service squid, ou melhor, service httpd start. E como eu ainda não fiz a configuração do squid, vou ter que editar então convim-rtc-squid-squid.conf Para ele não reclamar aqui da configuração, eu vou precisar colocar também uma linha adicional aqui no arquivo de configuração, que é a visible hoshiname. Ele sempre reclama disso. Se você já tem o squid Apache rodando normal, service squid start. Você não vai precisar fazer nenhuma configuração do squid e do Apache. Que eu estou fazendo, porque obviamente eu fiz a instalação de primeira vez. Feito tudo isso, abre-se então o navegador. Como eu instalei o squid agora recentemente, o log do squid está vazio. Por isso que eu vou precisar então acessar, por exemplo, algum site. Por exemplo, o mirror status.centios.org Para ver se vai funcionar perfeitamente. E também localhost para ver se está funcionando o Apache http server. Se está funcionando o Apache server. Vou acessar o site do Centios também. Isso aqui só para gerar os logs do squid. Vou digitar então localhost 2.880. Só para visualizar para ver se vai dar erro. Bom, vamos então dar um cat barra var log squid access login. Veja que aqui já tem algumas informações agora no meu arquivo. Ele já não está vazio o meu arquivo de log do squid. Agora então podemos dar o comando. É barra usr barra sbin barra lightparcer.pl Para fazer a geração dos gráficos do squid. Feito isso, também dá para adicionar no crontab. Menos e o squid. Então vamos adicionar aqui no crontab. Vou dar o insert porque eu vi né. E vou adicionar esta informação aqui desta linha. Vou deixar esta linha também na descrição do vídeo. Obviamente você clica, seleciona. Para ele ficar gerando todos os dias o gráfico do squid. Vejam que aqui ele já. No caso já adicionou aqui o lightparcer.pl. Para gerar todo dia o log do squid no caso né. E depois só acessar então no servidor localhost.pl Vamos acessar aqui localhost.pl Barra light squid. Veja que aqui ele já gerou alguns gráficos então do squid ó. No caso aqui top sites. Aqui ele no caso não fez, não gerou muita coisa. Porque eu também não acessei muita coisa. Aqui temos gráfico do ano. Gráfico do total. Entre outros gráficos aqui também no sistema. Aqui o gráfico mensal. No caso aqui não tem nada. Praticamente vazio né. Aqui o gráfico também do dia. Por exemplo hoje. Hoje no caso aqui eu acessei só alguns sites. Ele não gerou muita coisa. Aqui no caso não teve muita coisa. E é isso que vai aparecer para vocês. Quando vocês forem instalar o light squid. Aqui com o gráfico mensal. E tudo mais. Sempre que você dá o comando. Barra usr.sbin. Barra light parser.pl Ele vai gerando aqui. Os logs de site e tudo mais. De tudo que foi acessado nesse light squid aqui. Muito bem. Feito tudo isso. Então era essas as configurações para fazer. Com o light squid. Para gerar os logs e os gráficos. Do light squid. E é isso. Até o próximo vídeo. E até mais.